Ah, perdoa se eu te magurei Você fez de tudo bem O mais brabo do Yotini é ele mesmo JV7 e Elinha, o mais do sacudaria Eu me lembro bem dos dias que penetrei Ah, ah, hoje eu tô com o ciclo Hoje eu tô com a boca Hoje eu peste e pego a boca Hoje eu não, ah, ah Hoje eu tô de potes Hoje eu tô com a boca 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 Tchau, tchau Tchau Tchau